Ora bem, agora é que tenho a impressão que já estaremos todos prontos para, enfim, começar. A primeira coisa era agradecer à organização, terem-se lembrado de me convidar, agradecer a presença dos colegas, alguns que, enfim, eu já conheço de alguns anos, portanto, já conhecem, se estas coisas correrem mal, já me perdoam. Bom, e vamos então começar falando de, e fazendo algumas experiências de sala de aula. Ora, isto anda para a frente, é deste lado, não é? Sim, senhor. Olhem, eu costumo dizer, quando vou às escolas, falar com os alunos, que se uma imagem vale mais que mil palavras, como se costuma dizer, uma experiência, então, valerá muito mais do que mil imagens. E eles sabem multiplicar, e, portanto, mil vezes mil dá um milhão. Olhem, digo-lhes também que a química se baseia em experiências, que as experiências são importantes, e são importantes para motivar, e são importantes, acima de tudo, para se descobrir. Digo-lhes que tudo aquilo que eles estudam nos livros não é invenção, não é conversa, é verdade. E foi verificado por meio de experiências que os químicos fizeram, não é? As experiências que lhes vou aqui mostrar encontram-se na internet, naqueles sites da responsabilidade da doutora Gabriela, da Faculdade de Ciências de Porto, e com certeza já os conheceram. Olhem, muitas vezes, pelo menos antigamente, justificava-se um pouco a não realização de experiências, pela falta de material, evidentemente que isso hoje já não é verdade, as coisas evoluíram bastante, mas para alunos eu costumo incentivá-los a procurarem recuperar utensílios plásticos, aparecem muitas vezes em, sei lá, pequeninos eletrodomésticos, ou pequeninas peças de equipamento, às vezes trazem dentro de plástico, até um interruptor elétrico, a gente corta aquilo e obtém cápsulas do género das que eu aqui tenho. Olhem, a máquina fotográfica é para, enfim, chamar a atenção da utilidade de serem filmadas as experiências. As experiências filmadas podem ser depois mostradas aos alunos e permitir uma discussão da experiência, permite até reparar em certos pormenores que, na realização da experiência, a coisa pode passar, e para não se estarem a gastar reagentes a repetir novamente, se nós filmarmos, a coisa corre bem. Olhem, por exemplo, aquilo que está, aquele godé que ali está, aquilo, ali vinham uma série de garrafinhas daquelas de licor que a minha filha me trouxe da Alemanha, e eu bebi o licor, evidentemente, e ficou aquela parte de baixo que dá um esplêndido godé múltiplo para, enfim, se fazerem experiências no retroprojetor. Cá está aquilo que eu disse, após a experiência, um filme ajuda um pouco de discussão e é muito útil. Olhem, começando com a miúdagem mais novita, possivelmente começam por lhes fazer algumas experiências da composição do ar. Aliás, eu acho que o ar é um belíssimo ponto de partida para ensinar a química. no ar encontram-se elementos, podem-se preparar esses elementos, pode-se mostrar a existência deles. E isto sucedeu com um eto meu que frequentava uma escola e eu perguntei-lhe se ele tinha feito estas experiências simples. Ele disse, não, a professora disse como se fazia, mas não as fez. Eu fiz-las em casa, preparei, fiz as filmagens e disse-lhe, olha, agora leva lá para a professora mostrar aos outros meninos. Mas ele teve vergonha, eu não levou, mas de qualquer das maneiras. Por exemplo, o O2 a alimentar as combustões, é um vídeo bastante simples. Oxigênio preparado a partir de água oxigenada e iodeto de potássio como catalisador, um pouquinho de iodeto de potássio no fundo, água oxigenada lançada e vamos ver como é que a coisa trabalha. Portanto, extremamente simples, a água oxigenada, oxigênio a ser libertado e cá está o oxigênio a alimentar as combustões. Sem oxigênio não há combustões e quando o oxigênio se esgota, a vela apaga-se. Isto é também outra experiência, muito simples, para fazer em casa, basta ter um copo e um coto de vela e cá está a velinha a apagar. Tudo isto são coisas infantis, mas a gente até gosta de as ver. Quando o oxigênio do ar se gasta, resta o azoto que não alimenta as combustões. Portanto, filmagens de experiências que se fizeram, que podem ser repetidas, e, enfim, ser mostradas. O dióxido de carbono não alimenta as combustões, é incomburente. Então, o que é que se fez? Falta o dizer que aqui neste gobelé, vamos para trás, ver se isto vai. Este é o outro. Vamos para diante. Portanto, ali, um pouquinho de bicarbonato com vinagre, no fundo daquele copo, que evidentemente forma CO2. E agora, então, já se pode mostrar que ali há oxigênio, aqui já não há oxigênio. Portanto, e alimentar, como diria o Watson. Muitas vezes, na biologia, até se fala que o dióxido de carbono, turba, água de cal, mostra-se muitas vezes, com a sua luna, vou falar por uma palhinha, aqui pode-se mostrar, enfim, com um material muito rudimentar, neste caso, um pequenino tubo, com uma, um frasquito, com um tubo dobrado em U, um pouco de calcário, ácido clorídrico, enfim, liberta o dióxido de carbono, que nós vamos fazer borbulhar na outra, aqui é o filme. Pronto, demora um bocadinho, eu tive de, a sal, acelerar, cá está, o dióxido de carbono a turbar, a água de cal, passada um bocadinho, esta turbação, começa a desaparecer, e os miúdos gostam de, enfim, de ver isto. Que o líquido condensado, quando se dá combustão, é água, também é fácil, basta aproveitar umas gotinhas de água, condensadas, enfim, no copo, que cobriu a bela, e juntar um bocadinho de sulfato de cálcio, anidro, e cá está. E ela ficar azul, não é? Portanto, são experiências muito simples, brincadeiras, que os miúdos gostam de fazer. Olhem, há aquela outra experiência, que antigamente, em algumas escolas, se utilizava para mostrar a porcentagem de oxigênio no ar. Portanto, uma vela dentro de um recipiente, coberta por um copo, e reparem, a vela apagou-se, e a água subiu dentro desse copo. O que sucede é que aquela diminuição de volume, em muitos casos, é próxima da porcentagem de oxigênio no ar. Mas é errado utilizar esta experiência para mostrar a composição do ar. Há algumas explicações, por exemplo, o copo enche-se de ar, quando colocado sobre a vela, a sucção resulta do arrefecimento do ar. Isto não é verdade? Por exemplo, há aquele site manual do mundo, que é muito engraçado, que tem muitas experiências, e algumas curiosas, esta explicação não é rigorosamente verdade, aqui é um bocadinho, vamos ver porquê que não é. Outra, o ovo a entrar na garrafa, possivelmente já repararam, aquela, uma garrafa, em que se coloca um pouco de algodão em rama, embebido ou em álcool, acende-se o algodão, e depois coloca-se um ovo na boca da garrafa, e a combustão extingue-se, e o ovo é sugado para dentro da garrafa. Evidentemente que, a explicação, o algodão em chama, consome o oxigênio dentro da garrafa, assim a pressão do ar diminui, fazendo com que a pressão, etc, etc, esta aqui está totalmente asneira, isto é de uma escola cada de Portugal. E eu costumo chamar sempre a atenção para esta redução de volume, quando dá uma combustão. Olhem, começando com carbono, carbono a dar CO2, variação de volume nenhuma, uma mole de oxigênio, uma mole de dióxido de carbono, mas vamos agora para o metano, por exemplo, uma mais duas, três moles, três volumes de reagentes, quando se transformam em produtos da reação, dois e um, três volumes, onde é que está a redução de volume, mais, por exemplo, o vela ou algodão, que é um hidrocarboneto sólido, típico de uma parafina, neste caso a equação é acertada, reparem, temos, desprezando aquele volume de sólido, que, uma mole que é, enfim, é um volume pequenino, temos 14 volumes a dar em, 19 volumes, portanto, o que sucede é que não há diminuição de volume nenhum por consumo de oxigênio, gasta-se oxigênio, mas forma-se dióxido de carbono e água, portanto, porque é que o volume contrai, evidentemente que o volume contrai, por aquilo que vocês vão ver já, se repararem, reparem que aquela água que ele está considerada, é a água no estado gasoso, evidentemente que se a água condensar, aí sim, 3 volumes, 1 volume, 14 volumes, 9 volumes, portanto, o que sucede efetivamente, quer dizer, a maior força motriz para a entrada, para a subida da água, e para a entrada do ovo na garrafa, é a condensação da água, aliás, podem ver, na experiência do ovo, em que não se cita lá, esta diminuição de volume, devido à condensação, notem, que ali há água condensada, nas paredes do frasco, portanto, esta é a razão principal, para a subida. Olhem, a reação de combustão, é uma reação muito importante, e eu costumo levá-la às escolas, e é uma reação simples, é, enfim, uma reação já do tempo da pedra lascada, como se costuma dizer. Eu aqui vou-lhes preparar acetileno, a partir do carboneto de cálcio, que é carvite, com água, portanto, liberta acetileno, este hidrocarboneto, por combustão, dá dióxido de carbono e água. Portanto, o que eu tenho aqui, os miúdos costumam gostar muito desta experiência, portanto, eu tenho um quitazato, com um pouco de água, junto-lhe um pouco de carvite, forma-se CO2, desculpem, forma-se acetileno, isto está tapado, e, portanto, o acetileno sai por aqui, e eu mostro esta experiência, para mostrar, a chama foliginosa do acetileno. Evidentemente, o acetileno era utilizado na iluminação, não podíamos usar hidrogênio na iluminação, porque a chama é quase incolor, mas o acetileno dá, evidentemente, a combustão é bastante pouco completa, há uma percentagem grande. Não sei se ouvem, enquanto eu estou a falar nesta posição, que eu reparei, quando falo para baixo, falo grosso, de modo que não vão às vezes estar a não ouvir o que eu digo. Portanto, é isto que lhes vou fazer, e vou-lhes mostrar, acetileno, em combustão, a malta gosta muito disto, mas, no geral, nas escolas, eles estão mais pertinhos de mim. aqui, a malta foge da minha beira. Ora, isto vai ir a ver. Portanto, e como a malta gosta muito, eu repito sempre a experiência. e eu pergunto, vocês gostaram? Ah, gostámos muito, então vamos fazer em casa, faz aí que eu dou-vos uma pedrinha, e vocês fazem, fazem isso, enfim, assim, num dia de festa, junto-lhes, até ponho novamente a rolha, e, e nesta altura, a malta põe-se toda a fugir, não é? Põe-se toda a fugir, agora também correu pior do que eu queria, e eu queria que, ai, está aqui a rolha. Ah! É porque ela, às vezes, muito brigadinho, muito obrigado. Vamos repetir, porque estas coisas, quando dão explosões, são sempre bonitas. aliás, a ideia, a ideia dos alunos, é que a química, é, é para bombistas, não é? De modo que, normalmente, o que acontece, é que, à segunda vez, eu consigo acender, o acetileno, que está a ser produzido, dentro da garrafa. Evidentemente que a malta, pergunta porquê, eu lá lhes explico, que, no princípio, o acetileno estava misturado com o ar, dentro do quitasato, portanto, a combustão deu-se em toda a massa de acetileno, e toda a massa de ar, nesta altura, dentro do quitasato, no ar, o ar está fora, e acontece exatamente o mesmo que acontece, quando nós temos um, enfim, quando temos um bico aceso, ou um fogão, a trabalhar. Evidentemente, costumo dizer-lhes que, nada, há, como há sempre, alunos, e professores, assim, que fogem daqui, das primeiras filas, para não serem entorrogados, eu costumo levar, filmar a experiência, e apresentá-la, novamente, e depois apresentá-la mesmo, olha, está com um nervoso miudinho, olha lá, não me diga que o barulho, também vai ser descontínuo, está aqui uma falta de sincronismo, porque reparem que a explosão, foi completamente diferente, mas, isto tem interesse para mostrar, aliás, não sei o que é que se passa, vamos ver se andamos um bocadinho mais para a frente, mas não anda, porque o quito exato fica todo, da cor, enfim, parece um inferno, que eu costumo lhes dizer, se eles já foram ao inferno, dar uma espreita dela, que, portanto, chamar a atenção para o que, poderá acontecer, se, nas nossas casas, nós não fecharmos convenientemente, convenientemente o fogão, e, portanto, fechar sempre o gás na garrafa, porque fechar no fogão não é seguro, não é? portanto, enfim, e refiro-lhe todas estas explosões que acontecem, e que todos os dias, enfim, aparecem, até houve aquela atriz, que, enfim, que arrebentou o apartamento, enfim, são muitas coisas que acontecem. Olhem, emissão e absorção de luz, eu também gosto um pouquinho, um pouco de brincar com uma malta, porque eles conhecem muito bem os espetros, sabem que são espetros de raíscas, basta olhar para elas, não é? Vê que há ali uma série de raíscas, e eu costumo perguntar porquê que são espetros de raíscas. Evidentemente, o que é que eles dizem? Eles vão logo para a explicação mais complicada, são de raíscas, porque é descontinuidade, é descumprimento de onda, enfim, das frequências, portanto, tem jeito de dizer, mas porquê que são raíscas? Porquê que não são, por exemplo, circunferências ou pontos? Não é? Cá estava a mesma descontinuidade. E depois, enfim, digo-lhes, que olhem para o que se passa num espetrómetro, ou num espetrofotómetro, se quiserem, em que nós utilizamos ali um anteparco, tem uma fenda, passa um feixe de luz, no fundo as riscas são as imagens daquela fenda. E seriam, evidentemente, espetros de pontos, se eu tivesse feito um simples orifício. percebeu uma ideia? Vocês podem dizer, mas isto já se sabe. Olhem, comigo aconteceu que só, no meu segundo ano da faculdade, quando vi, na física, quando fiz um espetro, é que eu verifiquei, e disse, olha, afinal, estas riscas são as imagens daquela fenda que eu estou ali, que uma vez é amarela, outras vezes é azul, outras vezes é verde. Portanto, são, enfim, algumas, tipo, brincadeiras que, e depois mostro os ensaios de chama, e mostro, enfim, duas experiências. A primeira, é vulgar, que esta, que está ligada às cores conferidas, pelos metais, quando estão colocados numa chama. Portanto, mostro-lhes um fio, um fio de cobre, aquecido, numa chama, e, não sei se reparam, se eu aquecer este fio de cobre, nesta chama, inicialmente, a chama, a coir uma certa coloração azul, ou esverdeada, mas passado algum tempo, essa coloração desapareceu. Portanto, é mais, um desafio para a malta. Então, porque é que no princípio, havia uma coloração azul, ou verde, passado um tempo, essa coloração desapareceu. Primeiro, a que se deve à coloração? O arame, o fio de cobre, é volátil? Não, não é volátil. Portanto, pense logo, porque é que havia a primeira coloração, eram óxidos de cobre, outros tais, que entraram, quando deixa de haver a coloração, é porque já não há sais de cobre depositados no arame. E, portanto, esta brincadeira pode-se aproveitar para eles tocarem o arame num recipiente plástico, se tiver cloro, reage com o cobre, dá cloreto de cobre, e, nesse caso, já vai dar chama. Eu vou-lhe tocar, por exemplo, aqui, neste, neste copinho de plástico, portanto, ele funde, e agora levo novamente à chama, portanto, estão a ver a cor azul, ou verde, bem ou não? Vem ou não veem? Não veem? Eu também não vejo, porque não há lá cloro, perceberam? Daqui a pouco vão ver. Aliás, eu estive ontem na Faculdade de Ciências, e há um grupo de alunos muito bons, que são, vão para a escola de Química, são alunos 18, 19, e vêm do país todo. Então, filhos, esta coisa, e disse, vocês estão a ver? E eu, nós não vemos. E estavam dois colegas meus, e disse, vocês, o que não sabem é ver ali, aqueles professores, olhem para aqueles, vocês não veem? Vemos, agora. Portanto, claro, isso é para brincar, não é? Mas, depois eles já ficavam todos contentes, quando eu lhes mostrava realmente, um plástico muito vulgar, que é o PVC, o PVC é utilizado, por exemplo, nestas carteiritas, a gente toca no PVC, leva ali, então, na chama já é, já é uma chama bastante. mas, evidentemente, que isto é uma coisa muito, quer dizer, isto é uma chamazinha de trazer para casa, não é? Porque, teria mais piada, eu arranjar umas chamas, coloridas, mas mais intensas, mais intensas não, com maior tamanho. Isso pode-se conseguir, eu vou-lhes mostrar, por exemplo, com, dissolvendo, não dissolvem totalmente, mas, se o etanol for etanol, aquoso, até com umas gotinhas de água, se não o tiverem, e se utilizarmos, daqueles borrifadores, de roupa, não é? Também se usa, para as flores, etc. Nós podemos, fazer, arranjar umas chamas, bastante mais, visíveis, até nas galerias. Portanto, vamos ver aqui, assim, viesse muito, melhor. Portanto, assim, toda a gente vê, as chamas, coradas, e, evidentemente, que se os sais, forem outros, vou-lhes mostrar, por exemplo, o lítio, as cores também serão outras. O lítio é muito engraçado, porque, dá, uma coloração, avermelhada, um vermelho, relativamente, intenso, intenso. Portanto, é, 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 álcool, é, álcool, álcool, pode começar, fazer, assim, colocar um bocadinho, do coloreto, metálico, no, 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 frasquinho, tem-lhe uns pinguinhos de água, e ele fica, assim, mais ou menos, pastoso, e, depois, completa com álcool. Há sempre, uma parte, uma parte, que, que é, solubilizada, às vezes, estes veículos, trabalham mal, eu, no princípio, até pensava, que era vigarice, que isto comprasse, numa casa de chineses, mas, mas, não, portanto, vamos lá ver este, aí, este já dá melhor, está a deitar, muito grosso, portanto, uma chama, mais abremilhada, não é? Sem a vantagem, de se poder, ver, às vezes, até é paga, a gente, fecha. Portanto, é uma maneira, de mostrar, chamas coradas, sem ser, microscópicas, sem ser, uma coisa, muito pequenina, não é? Diga, diga. Estou convencido, que são de fácil aquisição, certo? Para nós, lá na faculdade, a gente, é tudo fácil, mas, mas, o lítio, dá uma cor vermelha, muito bonita, mas, o cálcio, também dá, já não é uma cor tão bonita, tão vermelha, mas, o estróxio, talvez, seja mais difícil, mas, por exemplo, o cobre, é muito fácil de arranjar, o cálcio, também, e já dá para mostrar, para mostrar a cor, não é? O amoníaco, eu não sei, que disponibilidades de tempo tem, eles disseram, que nós tínhamos duas horas, mas, eu tenho medo, que duas horas, sejam demasiadas, e que vocês comecem, às tantas, a ficar já, até porque são coisas elementares, não é? Mas, vamos lá ver, até onde aguentam, quando eu começar a ver, enfim, a vê-los desmaiar, já sei que não aguentam, eu costumo perguntar aos alunos, que tipos de fórmulas aqui temos? Isto porque, eles dizem sempre, que esta fórmula é fórmula química, a outra sabem que é de estrutura, e a outra que é no espaço, não é? E eu depois digo-lhes, enfim, olhem, fórmula química são todas, portanto, chamo-lhes a atenção para o termo da fórmula molecular. Depois, pergunto-lhes, como é que se obtinha o amoníaco, e, porque, no décimo, enfim, no décimo primeiro ano, como sabem, por experiência própria, aquilo era um banho de amoníaco, de princípio a fim, e, por exemplo, não se preparava o amoníaco no laboratório, que era o amoníaco na indústria, eu perguntava-lhes, então, se vocês quiserem preparar um pouco de amoníaco, o que é que fazem? Mostrava-lhes uma fotografia, ali, lá debaixo do amoníaco de Portugal, e dizia, olha, era muito fácil, vocês montavam em cima da banca, uma fábrica de amoníaco, e eles, claro, que já viam que havia ali qualquer malandrice, e depois chamam-lhes realmente a atenção para a formação do amoníaco a partir de um sal de amónio e de um hidróxido. Evidentemente que isto depende do nível, mas, ao nível do décimo primeiro ano, já não faz mal nenhum que os alunos se vão habituando à ideia de que, nas reações químicas, aliás, isto no novo programa, até se insiste, logo a nível do décimo ano, que as reações químicas se caracterizam pela ruptura e formação de ligações. Portanto, se é, por isso, não custa nada entrar um bocadinho em pormenor nesta reação de formação do amoníaco. Escrever uma fórmula de estrutura do amoníaco, do hidróxido, representar os eletronzinhos, e depois dizer que este amónio, se perder um prótão, esse prótão vai ser captado pelo hidróxido, portanto, tem uma base e um ácido, cá está, que é um dupleto daquele oxigênio que vai formar a ligação com o hidrogênio, com o H+, e que aquele dupleto que ali está fica no azoto. Portanto, cá está, o dupleto ficou no azoto, o H, deixando o seu eletron, ligou-se ali, e temos água e o amoníaco. Portanto, parece-me que é educativo começar a chamar a atenção para o que se passa a nível molecular. Olhem, eu costumo fazer isto no retroprojetor, e é uma utilização do retroprojetor diferente daquela que o retroprojetor teve durante muitos anos, porque em determinada altura surgiu o retroprojetor, epá, o retroprojetor. Então, toda a gente fazia as placas, trazia aquilo de casa, aquilo era cada injeção. Eu conheci, conheci casos de pessoas que escreviam aquela conversa toda, tipo apontamentos, e depois desbobinavam aquilo perante os alunos, aquilo de vencer aulas realmente de uma utilidade, e possivelmente nunca fizeram uma experiência em cima do retroprojetor. Olhem, eu vou-lhes mostrar aqui exatamente esta reaçãozinha de formação de amoníaco em cápsulas de Petri, e se não houver cápsulas de Petri, há bocadinhos de plástico de embalagens. Portanto, aqui uma mistura de cloreto amónio e óxido de cálcio, ali água com um indicador, água com outro indicador, neste caso usei fenofetalina e azul de bromo e timol, porque dão realmente cores, depois tapa-se a cápsula, evidentemente, e aguardamos a ver o que é que se passa. Portanto, vou fazer aqui a coisa, portanto, uma cápsula de Petri, eu costumo ter aqui, mas eu não vou fazer asneira, costumo ter um vidro em cima do retroprojetor, talvez seja de mostrar, olha, roubar uma mala, esta de roubar uma mala, faz-me levar muito nada, faz-me levar um dia, uma senhora que contou que ia, que foi ao laboratório de análise, e, 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 e ela trabalhava no laboratório de análise, e disse, chegou aí um cliente e veio muito atestalito, a senhora roubaram-me, roubaram-me o pacote, onde eu trazia as fezes para análise. Então, ele tinha deixado na bicicleta, enquanto foi ao laboratório, houve um gatuno que lhe levou o embrulho, pronto, mas esta foi verdade. A mim, se me roubassem a mala, não levavam nada de especial, porque, isto está aqui, olha, isto é um, é um, uma placa de vidro com quatro pezinhos, que eu costumava pôr em cima do reto ao projetor, para evitar qualquer acidente. Agora vamos acender, mas esta foi verdade, foi autêntica, parece, parece anedota, mas não foi. Ora bem, deve ser aqui para baixo. Ora, cá está. Ora, pronto. Portanto, o reto ao projetor é muito bom para estas coisas, não é? E o que é que eu vou fazer, então? Olhem, numa das, num dos, vou colocar, portanto, um bocadinho de água, um bocadinho de água, agora um pouquinho de cada um dos indicadores, que pode ser a fenofetelaína e pode ser o azul de bromotimol. umas gotitas, aliás, nota aquela turbação inicial, não é? Não é? e naquela terceira cápsula eu vou colocar o cloreto de amónio com, eu deitei um bocadinho assim a mais para perceber melhor. Aliás, até se pode, para acentuar melhor a mudança, a mudança de cor, pode-se deitar um nadinho de cloreto de amónio, um bocadinho de cloreto de amónio, um pouquinho para tornar a solução levemente ácida. Uma coisa de nada, mesmo, um pirulitinho, muito pequenininho. A gente costumava dizer antes um cagagésimo, mas agora não sei. Agora as pessoas estão mais educadas e já não podemos usar essas palavras. e aqui ao lado então vou misturar com o cloreto de amónio e com o óxido de cálcio. Aliás, esta reação tem a sua piada porque é uma reação entre dois sólidos. Portanto, já sabemos que uma reação entre dois sólidos não é uma reação muito rápida, não é? Não é muito favorável. Portanto, o óxido de cálcio não sei se estão a ver. Estão a ver bem? Não estão? Portanto, já estão a ver. Isto era realmente impossível de fazer se a gente não usasse o retroprojetor. Portanto, estamos ali e agora tapamos e pedimos a Santo António que a experiência trabalhe. se não trabalhar não tem mal nenhum. Aliás, quando uma experiência não trabalha é o que a gente diz? Olha, meus senhores, vocês estão a ver o que interesse que há em preparar muito bem as experiências em casa. porque quando não trabalha é uma vergonha. Ora, cá está. Este já está a ficar meio esverdeado e ali aquela cápsula já está a ficar um pouco avermelhada. Portanto, temos uma maneira de preparar amoníaco e muito simplesmente no retroprojetor. Olhem, esta experiência daqui um bocadinho pode ser até utilizada para mostrar as chuvas ácidas. O que é que eu faço? Basta substituir esta cápsula de cima por uma cápsula plástica que tem um furinho colocar aqui um hidrogênio sulfito de sódio juntar uns pinguinhos de ácido sulfúrico vai-se libertar de óxido e enxofre dentro desta cápsula de Petri a fenófetalina descora aquele cabelheiro passa a uma cor esverdeada própria de uma solução alcalina. Vamos deixar isto correr logo vimos outra vez e agora vou-lhes fazer uma outra experienciazinha que é tão bem que se pode fazer tão bem com o amoníaco e é gerar amoníaco e recolhê-lo numa seringa porque não sei se no programa dessem o primeiro ano mandam preparar amoníaco a partir da amónia não é? Aquecendo é um disparate porque o amoníaco é muito solúvel em água portanto aquecer amónia aquela quantidade de amoníaco que sai embora quando a gente cheira não seja nada agradável mas quimicamente falando é uma vergonha portanto vamos antes preparar amoníaco de uma maneira mais química agora a procura de um frasco destes estes frascos também já é caríssimo sabem é muito caro isto não deve haver nem com a ajuda da troika se arranja dinheiro para comprar este material de laboratório agora pronto portanto vou misturar aqui no frasquito agora outra vez o cloreto de amónio e o e a cal o hidróxido neste caso até hidróxido de cálcio nem é nem é cal nem é cal viva é cal apagada agora pronto agora vou misturar o sólido depois vou aquecer simplesmente vou-lhe ligar um tubito de uma roda com um tubinho de borracha e para isto andar um bocadinho mais depressa vou-lhe dar o que se costuma dizer em culinária um cheirinho de calor e depois vamos verificar uma propriedade muito importante do amoníaco exatamente a grande solubilidade do amoníaco em água portanto e este tubo aquece um bocadito portanto agora vamos dando-lhe um cheirinho de calor sem aquecer muito porque este material a primeira destilação que eu fiz fila em casa eu e um colega e destilámos vinho meio que às tantas quando aquilo começou a dar o cheirinho água ardente nós todos contentes e era um tinteiro a servir de balão que largou o fundo pouco está de maneira que eu tenho que ter cuidado que este também não me faça não me largue o fundo porque não é não é material pirex estou convencido é material mais portanto convém dar aqui um aliviozinho daqui a pouco já começa a reagir que é para não fazer muita pressão eu vou-lhe dando um toque no geral costumo encher uma uma seringa esperemos que desta vez não faça pó quis ter uma chatice logo aqui com esta gente toda era e era uma bronca fugia já vai lá já chegou aos cinquanta mililitros a seringa leva cem já não está a correr mal todo portanto uma reação entre dois sólidos neste caso estou a aquecer perguntávamos aos alunos porque é que aqueço não é e eles sabem logo que era para acelerar a reação também não se pode aquecer demais cá santas lá vai o amoníaco todo embora pronto já me chega não podemos ser tão viciosos e cá está uma amoníaco aqui dentro e agora vamos verificar que realmente o amoníaco é muito solúvel em água vamos num copinho a fenolfetelaína é sempre muito conveniente para mostrar estas coisas e agora segurando a seringa eu vou mergulhá-la em água e vamos verificar que o amoníaco se vai dissolver rapidamente vai mesmo haver um jato um jato de amoníaco vai entrar cá para dentro eu tive de segurar a seringa bateu no fundo e portanto o amoníaco entrou o amoníaco dissolveu-se na água formou um vazio tal cá dentro da seringa que a água entrou portanto o amoníaco isto prova que o amoníaco é muito solúvel em água aliás podem quando fizerem isto tiverem uma seringa assim grande podem até umas seringas em plástico granditas também tem de segurar bastante o êmbolo porque se não ele é puxado fortemente para para baixo não é evidentemente que as pessoas que estão mais longe tiveram mais dificuldade em ver isto mas eu na altura referi-lhes que era portanto isto é o aspecto daquela daquelas cápsulas neste caso já totalmente alcalinas as soluções e aqui era o aproveitamento para falar das chuvas ácidas era uma cápsula era a mesma coisa simplesmente combina que a parte superior do petri fosse em plástico para fazerem um furinho e por esse furinho com uma seringa de injeção juntarem um bocadinho de ácido sulfúrico hidrogeno-sulfito de sódio que liberta rapidamente o SO2 cá está hidrogeno-sulfito mais ácido sulfúrico e cá está o SO2 a ser dissolvido e a coisa volta à primeira forma não vale a pena estar a fazer aqui mas já fico a saber olhem cá está a preparação do harmonio que eu lhes fiz diga diga sim senhor não custa nada isto é só cagar no botão hoje em dia esta ou a anterior é portanto é a solução resultante as soluções resultantes da primeira reação agora eu até tenho aqui há umas cápsulas de petri em plástico portanto com furito mesmo em cima daquela onde se colocam os sólidos para deitar um bocadinho de ácido sulfúrico por este buraquinho viram que há aqui um buraquinho olhem cá está o a a produção de amoníaco recebido numa serinha aquecido há vai o amoníaco para ali adiante estão a vê-lo ali e nós aqui mostramos a solubilidade do amoníaco em água ao mesmo tempo mostrou-se que o amoníaco era uma base não é aqui a coisa está filmada veja-se bem ver olha como ele há realmente uma e esta filmagem ainda está assim meio não sei o que é que se passa deve ser qualquer incompatibilidade de bytes portanto isto também se pode fazer enfim de outras maneiras aliás a experiência clássica disto é com um balão enfim uma coisa mais com gastando mais maiores quantidades de reagentes não é eu não sei se querem fazer algum intervalinho são seis horas não querem andar para a frente pronto o que eu digo se desmaiarem não me responsabilizam agora cá temos nós alguma coisa sobre o catálise temos reagentes que se vão transformar em produtos temos aqui enfim um referencial com energia aumento de energia quando se passa de reagentes para produtos nada se diz sobre o caminho agora já se apresenta uma curva que permite que mostra a barreira portanto a barreira da ativação aliás os programas atuais praticamente não falam em cinética é uma pena não é mas às vezes fazem-se algumas experiências que enfim que tocam a cinética como por exemplo uma que lhes vou mostrar daqui a um bocadinho olhem evidentemente que nós podemos dizer aos alunos que isto é um processo portanto nem todos os reagentes todas as moléculas têm a mesma energia umas são mais energéticas do que outras como nós próprios não é e que algumas conseguem saltar outras não e que a velocidade da reação é qualquer coisa que não está propriamente ligada à velocidade com que se dá o salto portanto é um bocadinho diferente da física por isso os ingleses até usam duas palavras usam speed para uma velocidade tipo da física quando a gente vai correr do móvel que se desloca e usam rate para a velocidade de reação portanto que há enfim uma reação rápida se houver muitas moléculas que se transformam na unidade de tempo cá está uma barreira de energia baixa todos nós somos capazes de saltar 20 centímetros 50 eu já não salto e por aí adiante não é portanto à medida que vai a barreira aumentando o número de acontecimentos o número de moléculas com energia suficiente para transpor a barreira vai sendo cada vez menor portanto esta ideia é uma asneira vulgar e aliás esta asneira até um dia encontrei num livro de uma pessoa muito conceituada especialista em catálise portanto sabem que todos toda a gente mesmo os mais inteligentes tem sempre os seus um ou outro ato estúpido mas isso é vida não é não significa que isso vá deslustrar as pessoas mas a mais era vulgar era assim portanto isto é uma reação química tem que ressaltar uma barreira e aqui não há catalisador na presença de um catalisador por obra e graça do Espírito Santo a barreira baixou eu até fiz um artigo que publiquei na revista ou no relatinho da Sociedade de Coisa de Química exatamente catálise por obra e graça do Espírito Santo portanto não há razão nenhuma porquê isto então porque é o que é que o catalisador fez não é já sabem que olha cá está eu já nem me lembrava que tinha aqui esta coisa olha utiliza-se muitas vezes para mostrar a catálise o efeito do iodeto de potássio no peróxido e no gênio na água oxigenada e eu faço muitas vezes esta experiência para os alunos verem e lá também se faz a outros níveis porque até lhe chamam pasta de dentes para elefante não é coisas do género é uma decomposição catalisada por iodeto de potássio isto é o aspecto final e neste caso olhem o que é que acontece o que acontece é que na ausência de catalisador a reação é lenta evidentemente neste caso a reação é exotérmica mas se juntar o iodeto de potássio forma-se o hipoiodito e forma-se hipoiodito por um processo mais rápido do que aquele e o hipoiodito com a água oxigenada dá H2O portanto oxigênio e água novamente por um processo portanto no fundo tenho dois processos rápidos em vez de um processo lento e portanto a reação globalmente acaba por ser mais rápida não é? olha isto é uma catálise que estas são capazes de a fazer aí de muito fácil para fazerem em casa para fazerem enfim aos meninos se quiserem que é o zinco na presença de ácido sulfúrico portanto não vale a pena fazer ou querem que façam? ok então pronto assim portanto isto já está bastante mais nítido não é? e eu agora vou-lhes portanto aqui no pode ser em cima mesmo do retoprojetor até vou acender isto a ver o que dá embora um copo no retoprojetor fique um pouco deformado olhem e vamos então adicionar um pouco de ácido e depois um pouco de zinco e vamos ver que a reação acaba por ser uma reação lenta embora o zinco reaja bastante extensivamente com com os ácidos um pouco de ácido sulfúrico diluído e agora vou-lhe juntar um pouco de zinco e eu até depois mostro-lhes isto filmado não sei daí notam que praticamente até nem se começou a libertar hidrogênio lá de cima não notam mas vão já mas vão já notar olhem se eu juntar um pouco de sulfato de cobre portanto que eu tinha um cobre de hoje a reação já se dá estão a ver que ela até está a saltar até notam mas aqui vão vê-la melhor portanto é uma reação simples que mostra catálise portanto cá temos nós o ácido sulfúrico ali dissolvido nos dois nos dois copos ah desculpa desculpa estão a ver que era até fumé já até passarão não mas são mesmo canários digam lá se eles não cantam bem eu filmei isto e os canários estavam a cantar no quintal pronto deu isto não sei se viram desde o princípio mas podem repetir portanto nota-se realmente aqui eu coloquei o zinco nos dois nos dois copos e só num deles é que juntei um bocadinho de sulfato de cobre anidro desculpem sulfato de cobre azul hidratado pronto cá está diga diga sulfato de cobre não não é solução é solução aqui vai ver melhor quer ver ele está dissolvido é portanto onde juntei o sulfato de cobre repare na rapidez da reação portanto olhem esta experiência permite ver de uma maneira prática alguma coisa sobre aquilo que muitas vezes olhem aqui o aspecto das duas esta evidentemente libertou mas a libertação não é tão intensa como do gobelé o copo da direita o que é que explica aquela catálise olhem nós temos zinco e cobre já sabem que quando se mergulha ou quando se coloca uma peça de zinco numa solução de cation cobre se deposita cobre sobre o zinco não é uma ocasião ou deção depois o que vai suceder é o seguinte quando se junta um ácido um H+, o zinco efetivamente dá eletrões ao H+, que enfim se combinam para dar hidrogênio e o cobre evidentemente que não pode fazer isso não é? mas os eletrões podem fluir para a superfície do cobre vindo do zinco portanto passam do zinco atravessam o cobre e à superfície do cobre que os eletrões encontram os protões portanto para dar o H2 e o que acontece é que a subretensão sobre o zinco é maior do que sobre o cobre e a subretensão não é mais do que uma energia da ativação para uma determinada reação portanto tem a sua piada e enfim consegue enfim isto é alguma coisa sobre a subretensão de hidrogênio que isso se encontra esta eletrólise não vale a pena mostrar-lhes a única coisa era chamar a atenção para para os alunos fazerem eletrólise em casa eles deitam carregadores de telemóvel fora todos os dias todos os dias compram telemóveis novos cada vez melhores com internet tudo isso não é olhem este que está aqui encontrei-lhe numa lixeira um dia que vim a passar e aquele era 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 meu mesmo portanto isto é muito fácil basta-lhes terem habilidade espero que tenham de tirar o terminal abrir e descascarem os dois fios e tenho aqui algo que pode ser utilizado por exemplo uma eletrólise cá está isto que está aqui em cima quem olha à primeira vista isto até parece assim uma coisa sofisticada não parece parece uma coisa de categoria esta peça de laboratório deve estar umas massas isto o que é é um copo de rabo para o ar aqui em baixo e em cima coloquei-lhe o fundo de um copo de plástico que foi cortado para ver o aspecto bonito como ficou aqui duas rolhinhas coladas e um um furinho para atravessar para serem atravessadas por estas por estes dois estas duas minas de lápis e assim temos aqui uma eletrólise para trazer por casa que eu procuro até bem até vai andando bem e aqui tem umas gotinhas de indicador universal portanto na zona isto é zona alcalina ali é zona ácida e portanto isto é está tudo está tudo mal os meus estão tão bons quando vistos em casa no meu computador mas eu vou puxar isto para trás quero ah é muito fácil eu no fim dou-lhe outra vez é fácil se for por exemplo ver www depois educa FC UPPT portanto Faculdade de Ciências Universidade do Porto PT Porto mas no fim eu torno torno a mostrar porque depois há um outro site que aqui tenho que dá os vídeos no Youtube também portanto esta tem a sua piada porque mostra uma zona ácida uma zona alcalina evidentemente que pode-se pode-se mostrar aos alunos as equações químicas correspondentes porque é que evidentemente que se há uma zona em que há consumo de protões fica um excesso de H- no outro lado não podemos dizer que haja depósito de H- mas escrevermos a equação química da água portanto é redução e oxidação da água percebe-se realmente isto é o bonequinho aliás é o primeiro eu andei não vale a pena andar outra vez para a frente é que estas novas cá está aqui estas novas tecnologias a gente basta é com os computadores quando resolvem-se a mais ajudar-nos e fazem as coisas automaticamente na escrita eu até parti a tecla das maiúsculas aquela caps lock andava sempre a fugir e quando andava por ela estava tudo esqueitinho eu agarrei numa espátula uma trilha de ladeque arranquei-a agora não há não há capelox nem cove olha isto é para chamar olha oxidação e redução eu não quero estar a abarcê-los percebem enquanto se sentirem confortáveis se não sentirem também eu não tomo nada a mal começam assim a desaparecer aliás basta que um de vocês tosse e eu olho para o lado e o outro foge para ali olha uma reaçãozinha engraçada por exemplo nós nas oxidações reduções temos água oxigenada fizemos enfim na faculdade a ser oxidada pelo permanganato aquela coisa a descorar e se nós tentamos fazer a oxidação da água oxigenada com o dicromato a dar evidentemente crómio 3 e a libertar oxigênio isto sucede ocorre uma coisa um bocadinho diferente e é o que eu estou ali a mostrar e este foi feito assim cá está olhem estes frascinhos pequeninos isto é para mostrar a utilização do material foi a minha filha que tem a mania do sushi e trouxe para casa sushi com um molhinho nestas coisas e sempre que há aqui um frasco dizem ó pai tu queres eu quero tudo não é só não gosto do sushi guardei guardei os frasquinhos e digo assim olha isto vai já dar para uma experiência agora cá está isto dá um composto negro portanto onde é que está aquele crómio 3 que tem uma coloraçãozinha muito mais bonita olhem agora eu vou aproximar e vão começar a ver que aquele verde vai desaparecer até vou empolgar um bocadinho isto para a frente estão a ver eu fiz batota puxei isto mais para a frente para não estarmos aqui e até vou trazer mais cá para diante vão notar tudo cheio de bolhinhas portanto é aquele oxigênio resultante da oxidação do peróxido de hidrogênio cá está aqui nota-se melhor isto no princípio depois passado algum tempo portanto a primeira coisa importante e talvez engraçada é que as reações de oxidação enquanto que as reações de ácido base são muito rápidas as reações de oxidação no geral são muito mais lentas e daqui um bocadinho até vamos ver porquê olhem aqui o que se passa é que se forma um intermediário que é este cabalheiro que é um 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 diperoxo um oxo diperoxo cromio o número de oxidação do cromio é o mesmo portanto é 6 que que é aquele composto negro que se depois decompõe e dá o cromio 3 e dá o oxigênio é este cabalheiro que está ali tem a sua piada olhem o bate-bate-coração é transformação de energia química e energia mecânica possivelmente já ouviram querem que eu faça portanto isto conhecem já alguns outros não conhecerão portanto é uma um vídeo de relógio onde colocamos uma gotinha de mercúrio cobrímo-la com ácido sulfúrico e dicromato e umas gotas de dicromato e solução depois temos um prego que vai encostar àquela bolhinha e depois deixamos ácido sulfúrico gota a gota cair ali em cima até que o coração bata portanto eu vou fazer isto como assim vocês já estão por tudo não é? eu trago o mercúrio e quando passo por crianças bufo-lhes o mercúrio bufo-lhes o mercúrio para a cara e sabe porquê? porque no passado davam-se fricções de mercúrio nas costas devia ter morrido muita gente não é? mas não o que acontece é que hoje em dia tem-se muito mais cuidado muitas mais precauções com os regentes a ponto realmente daquela colega estranhar que eu trouxesse mercúrio evidentemente que a gente não vai andar todos os dias a comer mercúrio simplesmente assim uma vez por outra para chamar para motivar os alunos não tem muito mal de modo que por exemplo o mercúrio tenho aqui o mercúrio um bocadinho um pouquinho aliás antigamente nós tínhamos manómetros nos laboratórios ali com o mercúrio à vista de modo que aquilo naquele vazio aquilo devia andar mercúrio por todos os lados embora o mercúrio seja enfim tenha uma tensão de vapor bastante baixa não é? agora vamos então agora acender o reto ao projetor outra vez colocar aqui uma um pouco de mercúrio uma bolhita para aí mais ou menos agora vamos lavar o mercúrio evidentemente lavar o mercúrio faz-me confusão a muita gente então o mercúrio é um líquido como é que eu posso lavar um líquido? uma colega minha um dia tinha uma amiga que não era química evidentemente sabia enfim alemão e ela precisou que ela ajudasse numa tradução de um artigo então foi lá e ela trazia e havia lá uma altura em que se lavava uma solução sei lá uma solução orgânica com bicarbonato em água e ela dizia mas como é que é possível lavar um líquido? são os químicos é que realmente percebem como é que estas coisas podem passar não é? agora vamos cobrir este mercúrio com o tal lácio sulfúrico pronto o que sobra nunca se deve deitar outra vez para os frascos a não ser a não ser quando somos nós a trabalhar fiquem com esta ideia então isto deu-me tão trabalhinho a fazer e a deitá-lo fora não? mas nada até porque isto sabem isto é como água destilada eu quando vou a uma escola digo arranjem uma garrafa água destilada da torneira com coisa para despejos e pronto portanto aqui é a mesma coisa ora bem portanto agora temos de ter um prego isto parece um espadachim reparem olhem isto de lado parece um espadachim portanto é um prego que está preso neste caso numa rolha de vidro e eu vou pôr o prego a tocar o mercúrio agora falta juntar o dicromato como eu lhes disse ali no princípio é ferro é como bem ser um prego de ferro aliás o interesse é ser prego desculpem é ser ferro não é ser prego eu é que eu é que quando enfim falei no prego estava a pensar no ferro e ora vamos juntar umas polinhas não sei se notaram quando eu juntei o dicromato aquela bolha ficou meio escangalhadota não ficou? eu prego que é malandro até tenho a opção que nem estava a tocar isto é muito chatinho isto é muito chatinho ele a recuar já viu ele então tem que trabalhar bem lá na faculdade diga diga não percebi ai não isto dava para pregar o caixote de um morto que é um prego daqueles não é de fogo em meio mas quase bem mas está bem com um homem prevenido terás sempre outro prego agora cá está outro vamos tentar metê-lo aqui assim ver se agora consigo que ele me me fique melhor Quase. Agora já comecei, mas não está. Ainda não está como eu queria, sabe? E estou no geral, as senhoras é que fazem isto bem. Tenho umas mãozinhas, assim, delicadinhas. Olha, 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 olha. Ele tem a pena de mim, disse assim, não vais ficar mal aqui dentro desta gente toda de fora. Portanto, tem a sua piada, não tem? Eu o Mercúrio agora torno a guardá-lo, monto direitinho. Sabe, aqui o Mercúrio é como a sopa de pedra. Aquela história da sopa de pedra, lembra-se? Que depois o padre levava a pedra para a próxima, depois de ter comido o jantar. Não, o Mercúrio é conservado no fundo de um bocadinho de água, percebe? Até para evitar que haja vapores ou isso. Agora, o que é que eu faço? Portanto, isto é engraçado. E eu vou explicar. Portanto, agora vou-lhes mostrar até como é que se faz. Como é que se retira isto. Portanto, agar-se com muito cuidadinho. E deita-se isto para um copinho. Não se bebe. E agora, juntamos um bocadinho de água. E vamos decantando até ficar com o Mercúrio lavadinho, percebe? Isto vai ficando mais. Tem que ter cuidado. Ter cuidado. Depois o Mercúrio fica lavadinho, fica bonito. Quanto mais água, melhor. Ei! Não vou estar aqui a armar-me fino. Lavo logo. Vou antes explicar-lhes, porque com certeza querem saber o que é que aconteceu. Olhem, isto era, enfim, no retroprojetor, para que se a experiência fosse feita sem as pessoas verem. Isto foi firmado numa sala de aula e numa escola. É, mas isto não está a vibrar tão bem como ali. E isto projetado no ecrano. Engraçado, porque houve-se uma gritaria muito grande à volta disto, mas isto não deve estar com som. E por isso... Portanto, isto é um festival. A Pessoalize é... Olhem, as soluções, evidentemente, que eu tinha-as aqui, mas podem ver isto em qualquer sítio, não tem qualquer interesse. O prévio deve começar por estar levemente encostado, etc, etc. A bolha de Mercúrio embaciada. Exploração dos fenómenos é que tem interesse. Portanto, inicialmente, o que é que eu tenho? Tenho... Aliás, eu fiz esta experiência e pus numa cassete já há uma série de anos. Há 20 anos ou mais. Eu era novo, como quem diz. E a explicação que está lá, era uma explicação da minha conta, mas está errada, perceberam? Esta é aqui a explicação verdadeira que já está no YouTube, está certa, não é? Portanto, o que temos é Mercúrio e aquele prego que é de ferro. Isto está, portanto, mergulhado numa solução de dicromato, como viram, e aquele dicromato oxida superficialmente o Mercúrio e o Mercúrio 2. O ácido sulfúrico que eu juntei é para transformar aquele Mercúrio 2 em sulfato de Mercúrio. Portanto, aquele embaciamento que se nota na bolha de Mercúrio é o sulfato de Mercúrio. E o pulsar resulta exatamente disto. É que a tensão superficial do Mercúrio faz com que o Mercúrio seja muito mais esférico. O sulfato de Mercúrio, depositado sobre o Mercúrio, torna, ou melhor, o corpo resultante tem uma tensão superficial mais baixa e por isso fica menos esférica, portanto, a tensão superficial do sulfato de Mercúrio é menor do que a do Mercúrio, portanto, a bola volta novamente a ficar, fica mais achatada, não volta não, fica mais achatada. E quando fica mais achatada é quando ela realmente encosta àquele prego que ali não estava encostado. E agora o prego o que é que faz? Olhem, agora temos Mercúrio 2 sobre... Isto é Mercúrio 2, que está sobre a bola de Mercúrio, ali ferro. Portanto, o ferro agora reduz o Mercúrio, o Mercúrio 2, o cateão Mercúrio 2. Cá está, o ferro dá ferro 2 e aquele Mercúrio vai voltar a dar Mercúrio. Ora, cá está Mercúriozinho, com tensão superficial alta, torna-se mais esférico, desencosta do prego e volta tudo. Portanto, o ciclo repete. Perceberam? Alguma dúvida? Perguntem-se, fazem favor. Portanto, é um problema de maior ou menor tensão superficial. Aliás, sabem que o Mercúrio tem uma tensão superficial muito elevada. Olhem, esta aqui também tem muita piada. E, aliás, eu ouvi há um bocado o nosso colega da Faculdade de Ciência falar naqueles mecanismos de transferência de eletrões em biologia. Portanto, vamos ver como é que se dá a transferência de eletrões em sistemas homogéneos. Vocês já sabem que se tiverem um eletrodo metálico mergulhado numa solução, se houver descarga de iões, o que é que acontece? São iões que são próximos do elétron, em contacto com o elétron, e os eletrões passam do metal para o elétron, ou vice-versa. E agora vamos considerar uma reação de oxidação-redução. Eu até disse, os eletrões não sabem nadar. Só falta cantar com umas gravuras que também não sabem nadar. Conhecem, e conhecem todos, aquela reaçãozinha simples de investigação de ligações duplas em compostos orgânicos. Portanto, se existir um composto insaturado com uma ligação dupla, o plano de manganato, que tem, enfim, se eu tiver uma solução errósia, de escora. E de escora porquê? Porque se forma aquele composto, ou seja, aquele diol, e, enfim, e sais e compostos de manganês. E, se realmente o permanganato se gasta, a solução de escora. Aliás, até o que se vê aqui, estão a ver aqui um tubo de ensaio com um pouco de permanganato. Dá uma coloração rosa, juntamos o alceno, agitamos, ele descora, perde a cor, embora apareçam uns farrapinhos de dióxido de manganês, que é o que se forma no fim. Olhem, é evidentemente que nós, como bons químicos, sabemos acertar esta equação de elétron. É a coisa mais simples do mundo. Vamos começar pelo permanganato. Acertamos isto em meio, até, neste caso, é meio alcalino, porque o meio é neutro, não é meio ácido, portanto, acertamos com H ao menos, podemos acertar com H, mas era a mesma coisa. E vão ver já porque era a mesma coisa. Evidentemente, esta é a equação do oxidante. Notem, números de oxidação 7 mais e 5 mais, portanto, 2 elétrons em jogo. E agora temos aqui a equação de elétron do redutor. Olhem, temos ali números de oxidação menos 2, menos 2, ali menos 1, menos 1. Ainda se recordam como é que se calculam aqueles números de oxidação a partir das fórmulas de estrutura, atribuir os eletrões aos elementos mais eletronegativos. E, em caso de igualdade, enfim, dividem-se a meio. Portanto, este carbono ficaria com 2 da ligação dupla, porque está ligado a um carbono, 2 da ligação CH e um dali. Portanto, 2, com mais 2, 4, e com mais 1, 5. Ora, 2 e 2, 4 e 1, 5. Aqui parece-me que há uma as medida qualquer. Até aqui um bocadinho nós vemos isto, não se avóias não, ok? Vamos avançar. Portanto, equação de elétron, libertam-se dois eletrões, portanto, isto está certinho, não é? Olhem, estes dois eletrões são mesmo os que são necessários para ali. No entanto, eu disse, o eletrão não sabe nadar. O eletrão não sabe nadar. Portanto, como é que se passam, como é que se dão estas transferências de eletrões? Olhem, vamos, o mecanismo da reação, alguma dúvida? Digam-me, fazem favor. O mecanismo da reação é que nos vai elucidar. Olhem, o que se forma é um éster, um éster do ácido permangânico. Portanto, esta ligação dupla, dois eletrões formam ali uma ligação. Aquela ligação dupla, aqueles dois eletrões formam uma ligação com o oxigênio. Um dupleto vem para o carbono. Cá temos nós o produto, o primeiro produto, o primeiro intermediário. Ali é que o número de oxidação é menos 2, sim, senhor. Atrás havia um engano, um cálculo, um engano nos dois casos, nos reagentes e nos produtos, mas não tem importância. Ali já estão a ver que é, portanto, dois eletrões do carbono da ligação dupla, carbono mais eletro negativo, estes dois eletrões atribuídos ao carbono, aqueles dois atribuídos ao carbono, portanto, seis eletrões, carbono grupo 4, quatro eletrões, número de oxidação 2, menos 2 ou 2 menos. Ali, menos 1, menos 1. Carbono, carbono, igual a eletronegatividade, portanto, um eletrão só, o outro é do outro. Ali, dois, dois, portanto, um, e dois, três, e dois, cinco, e estes eletrões são atribuídos ao oxigênio, portanto, o número de oxidação menos 1. Quero dizer que aquele alceno, enfim, a transformar-se neste produto, naquela parte houve uma oxidação, e aqui houve uma redução. O Mn7 passou a Mn5. quer dizer, cá está a oxidação, que é a redução, cá está, os eletrões não sabem nadar, agora cá está. Portanto, o que acontece é que são reações que se formam, ligações que se partem, ligações que se formam, e o resultado dessas formações e rupturas de ligações é que faz com que os elementos tenham números de oxidação diferentes. Portanto, não são os eletrões que vão arrabiar de uma reação de elétron, que eu nem estou a ver aqui, há outra, não é? Mas são eletrões que se movem por se formarem e partirem ligações. Enfim, parece-me que esta ideia é uma ideia que nem toda a gente nem toda a gente teria. Olha, isto é configuração eletrônica, isto seria já para os alunos, estes sete eletrões têm energias próximas, como sabem, e, enfim, o cálculo do número de oxidação do manganês, eletrões atribuídos ao oxigênio, portanto, ficou sem nenhum, tinha sete, sete mais. No outro caso, eletrões também atribuídos ao oxigênio, aqueles atribuídos ao, atribuídos ao, atribuídos ao outro, cinco porquê? Olhem. Perdeu só cinco eletrões. Ficou ali um do pleto ligado ao oxigênio. É exatamente, reparem, a variação do número de oxidação deu-se porquê? Foram eletrões que andaram de um lado para o outro? Não. Foram eletrões que ficaram ligados ao manganês ou não ligados ao manganês. portanto, não há eletrões aí a passear de um lado para o outro. Portanto, agora isto já não interessa, era só para mostrar isto. E tenho a impressão que agora é capaz de já chegar, não, já devem estar um bocadinho saturados. e eu vou avançar com isto para a frente. Portanto, já lhes impingi aqui muita coisa. E terminava só com aquilo que, com que eu costumo sempre terminar, chamar a atenção dos alunos para o cuidado que devemos ter quando juntámos reagentes indiscriminadamente. Esta reação é muito engraçada. Aquela mão é do meu colega Fernando Basto. E é açúcar misturado com clorato de potássio, uma gota de ácido sulfúrico. Isto é contínuo, não se passa assim nas postações, não é? Mas é uma reação violentíssima. Isto está para aqui qualquer coisa. Por exemplo, outra reação engraçada, a reação do iodo com zinco, aparentemente uma coisinha inofensiva, e eles juntam-se no reagem, apanham um bocadinho de umidade, aí vai disto, querem ver? Se eu juntar um bocadinho de água, uma reação violenta que libertou até uma grande quantidade de iodo. Esta é a mesma coisa, vamos para a frente. Este é o peróxido. Sabem que os peróxidos são bastante explosivos. Principalmente quem trabalha em química orgânica, é preciso ter muito cuidado com o éter, porque o éter, quando se destila, o éter ganha muito facilmente peróxidos. E quando é destilado, à medida que vai sendo destilado, vai ficando mais concentrado em peróxidos. E pode às vezes dar-se uma explosão. Este é o peróxido benzoílo, que, enfim, eu vou fazer explodir simplesmente com o fósforo apagado. Mas, quente ainda, não é? Ali, aquele saiu. Pense logo, ali pela barriga. Olhem, e ali tenho a mesma coisa, mas num fresquinho pequenino, ali que nem se vê. Estão a ver um fresquinho de germe destes que eu usei aqui há um bocadito. portanto, uma explosão violenta. Outra vez, é peróxido benzoílo com um cheirinho de anilina, uma gotinha de anilina. Isto é bom para meter sustos. Isto é algodão pobre, não interessa, toda a gente já viu. Este já tem a sua piada, é fósforo dissolvido em sulfureto de carbono. O fósforo inflama-se em contacto com o ar. Portanto, se eu colocar um pouquinho de solução num pouco de papel de filtro, o sulfureto de carbono evapora-se, fica o fósforo em contacto com o ar e ele encendeia-se. Já lá, vamos ver, olha como se deu. E dá, enfim, dá, dá assim uns barulhos engraçados. Aliás, isto feito numa proveta até parecem cães a uivar, querem ver? Bem, aqueles já arderam. Isto ao natural é mais engraçado, mas eu aqui não sei como é, mas normalmente isto liberta a fumaça. Ainda ontem na Faculdade de Ciências não fiz nada deste género, foi simplesmente umas chamasitas dos géneros que eu fiz hoje e às tantas veio o Soberança que tinha disparado o alarme e o meu colega disse, ó, esqueci-me de o revisar. Olha, esta também não interessa muito, vamos para adiante. Esta conhecem, não é? Olha, esta também já conhecem, aquela dos estalinhos, que é... Isto filmado tem sempre a piada porque a gente pode mostrar, repetir e os alunos podem olhar e notar coisas que no decorrer da experiência eram capazes de não notar. E ali também tem as escuras. Tem ali as escuras, as escuras, de vez em quando ainda se vê assim. Esta experiência é a primeira vez que eu a vi, muita gente a faz, foi num livro do professor Rômulo Carvalho, a muito sábio. Olha, esta também tem a sua piada porque o acetileno reage com o dicloro muito violentamente e a reação liberta HCl e carbono. De modo que eu vou juntar umas pedras de carbite aqui para se libertar acetileno e agora tenho o cloro naquela seringa que vou injetando. Portanto, notam quando o acetileno se junta ao cloro. Estão a ver aqui a formar-se o carvão. Então, tem uma chama supercaída que não é preciso muito guiável. Isto, se não for feito debaixo de água, dá uma fumaça assim, um pouco desagradável. Enfim, a gente, estas coisas dão-nos sempre um certo gozo e para mim é sempre um prazer fazer experiências e com vocês de certeza que é a mesma coisa. E olhem, isto é outra vez, eu gosto tanto que eu até repete sem ordem, não é? e agora até se ouve. E agora termina sempre assim, uma imagenzinha e agradecer-lhes a maçada e a paciência de vir aqui ver estas brincadeiras olhem e fazem votos para que sejam muito felizes no ensino, na vossa vida particular e é sempre um gosto ver pessoas que conheço e ver outras que não conheço e que passei a conhecer muitas felicidades para vocês todos aplausos 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 O que é que faça? Mas já terminou. Não, esta por acaso tem piada. Porque. E esta aqui. Esta até pode ser explorada. Está ali, eu tenho. O que eu não quis foi estar a amassá-los muito, percebem? E pode ser explorada, enfim, para falar aos alunos sobre pares de oxidação-redução. Neste caso, estes três pares potenciais de oxidação-redução crescentes. Portanto, o que tem maior potencial é que dá o oxidante. Portanto, a prata oxida o catião-cobre 2, a cobre. Portanto, se eu tiver uma solução de catião-prata e cobre, a reação dá-se e a prata deposita-se sobre o cobre. Mas se eu tiver zinco e catião-cobre, neste caso, o oxidante é o catião-cobre, o zinco é o redutor, da mesma maneira, e, portanto, deposita-se o cobre sobre o zinco. E, depois, o que eu costumo fazer é, numa cápsula de petri, coloco uns filamentositos de, neste caso, pode ser cobre, ou pode ser, neste caso, cobre e prata. É o que eu vou fazer. Portanto, uns fios de cobre e uma solução de nitrato de prata. E o que é que vai suceder, ou então zinco e cobre, mas, enfim, eu aqui vou-lhes fazer com prata e cobre. Portanto, numa cápsula de petri, vou-lhes colocar, e é aqui em cima. Aqui é preciso ter um certo cuidado para a gente não sujar, não sujar a coisa. Ora, aqui está o mercúrio, já vai para ali. E agora vou-lhes aqui, ora, eu devo ter trazido aqui uns fios de cobre, cá estão eles, e vou-lhes colocá-los aqui na cápsulazinha de petri. Aqui em cima. Daqui a um bocadinho vocês vêm já para já. Estou a guardá-los aqui assim, como vocês veem, ali, ali, este e ali. Estava a cápsula de petri de pernas para o ar e eu queria enfiar, enfiar os cabelheiros lá dentro. E, por isso, eles não entravam, pá, eu estava aqui. Já havia que havia aqui qualquer malandrisse, qualquer chatice, mas não, não era nada. Assim, assim direitinho. Agora é preciso de cuidar com nitrado de prata, que eu, no geral, fico sempre com as mãos sujas. Porque o frasco, às vezes, está sujo por fora, e a gente, se não se põe, se não toma cuidado, suja-se. Agora isto vai para aqui. Agora cobre-se isto com nitrado de prata. Agora pronto, já cá está ele. E agora vamos para ali em cima. Cuidadinho, para não me entornar. Não lá vai a louça. Portanto, está nítido, sim, senhor. Portanto, temos os arames, fios de cobre, mergulhados em nitrado de prata. Portanto, sabemos que o que deve suceder é que o cateão prata oxida o cobre metálico, portanto, o cobre metálico passa a cobre 2, que vai ter uma cor meia azulada, e a prata passa de AG mais à AG, portanto, deposita-se sobre os fios de cobre. Portanto, tem essa vantagem. e a coisa já está a reagir. Não sei se já notam alguns deles mais mais grossitos. É prata que está a ser depositada. Não sei se a sua reação é mais rápida que a gente é. Sabe o que é? Não acredito que seja mais rápida. Seja mais rápida. Então vamos ver a segunda parte, se é como a sua ou não. Portanto, os seus alunos costumam gostar, não é ou não? Ah, mas... Ui, meu Deus, pá! Três dias era quase como a criação do mundo, mas vá lá. Ora, deixe-me cá ver. Mas como é isto? Os seus alunos como é que explicariam este fenómeno? Este gajo não reage. Eu costumo dizer aos alunos, porquê é que é que ele não reage? Porque eu disse, tu não reages. Portanto, por isso lhe chamo a reação obediente. Portanto, quem sabe o truco, não diga nada. Portanto, quem não sabe, levanta o dedo. Não sabe. Quem não sabe? Pronto, não sabe. E não se admira, não é vergonha nenhuma. Um dia, um dia eu fui a uma escola e levei um filho meu, que ainda era rapazito, na altura, e ele foi lá para as galerias, lá para diante, e ficou à beira da professora, da turma, pá. E dizia-lhe, quando ela viu isto, ela ficou com os olhos agalados a olhar, pá. E eu comecei a perguntar porquê, pá. E dizia-lhe, e ela não devia saber que ela estava assim, muito envergonhada, pá, meia. De maneira que não tenham vergonha de não saber. Portanto, não, aliás, eu quando faço isto, depois costumo brincar com os alunos, e digo-lhes, agora vamos lá ver, tenta explicar, e digo-lhes, vocês sabem para onde está o norte? E eles diziam, é para ali. Pronto, para ali é o polo norte. É assim, senhor. Se é o polo norte, quem está mais afastado do polo norte, ou andar a terra à volta, tem mais energia cinética. A força centrífuga, aquelas coisas todas, vocês têm que relacionar estas coisas com a física. Eles dizem que sim. E depois digo-lhes, olhem, portanto, aqueles de lá, que estão mais longe, ao andar à volta, têm mais energia, e reagem mais depressa, pá. E eles ficam assim. Concordam? Mas coitados, sabem se há onde concordar. E há tantas, há algum assim, mais espertinho já, põem a sua objeção, e eu digo, sim, senhor, pá, você afirou, sabe a toda. Portanto, isso não tinha explicação nenhuma, porque a distância daqui, ao eixo da terra, quantos quilómetros serão? E eu digo, ah, uns 5 mil, uns 6 mil, e depois é 5 mil, mais um bocadinho, o que é que isso, o que é que isso interessa? E depois, enfim, tentam outras explicações, e dizem, pois é, tu pintaste-a com berniz, eu digo, não pintei, eu podia ter pintado, eram uma das explicações, mas não pintei. O que diriam os alunos, aquela colega lá em cima, o que é que eles diriam sobre isto? Só nem poder. Diga, diga, o que é que eles diziam? Diziam que, exatamente, o que é que eles diziam. Portanto, suponhamos, mas nós aqui ainda estamos muito longe do Natal, aliás, vamos fazer o seguinte, portanto, passados os 3 dias, dizemos assim aos alunos, então agora vocês desenrasquem-se, porque é que uns reagiram, e os outros não reagiram. E eles que diriam? Diziam que a professora era outra boa, assim, aí tinham razão, e sabe porquê é que tinham razão. Não foi alunos, não foi alunos, Não foi alunos. Ora pronto, agora é que tenho a impressão que... Aliás, é bonito depois verem isto mesmo à beira, porque notam os cristalzinhos de prata depositados sobre o cobre. Ora pronto, olhem, e cá estamos nós, com esta coisa pronta.